Olá, hoje vamos falar sobre o toque do Senhor. Também Saúl se foi para sua casa, a GBA, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocar, 1 Samuel 10, versículo 26. Ler estas palavras tem me levado a orar por um novo toque de Deus. Que coisa maravilhosa é ser tocado por Deus no coração. Não existe nada em comum a respeito da palavra hebraica usada neste versículo. Ela significa apenas tocar, no sentido comum. Então, Deus tocou o coração daqueles homens. O toque de Deus no coração de alguém é algo impressionante. É impressionante porque o coração é tão precioso para nós. Tão profundo, tão íntimo, tão pessoal. Quando o coração é tocado, somos tocados profundamente. Alguém penetrou as camadas protetoras e chegou ao centro. Fomos conhecidos, fomos descobertos e vistos. O toque de Deus é impressionante porque Deus é Deus. Pense no que é dito neste versículo. Deus tocou aqueles homens. Não foi a esposa, nem o filho, nem o pai ou a mãe, nem um conselheiro. Foi Deus quem tocou. Aquele que tem infinito poder no universo. Aquele que tem infinita autoridade, sabedoria, amor, bondade, pureza e justiça. Foi ele quem tocou o coração daqueles homens. O toque de Deus é impressionante porque é um toque. É uma conexão verdadeira. O fato de que esse toque envolve o coração é impressionante. O fato de que esse toque envolve a Deus é admirável. E por ser um toque real, é maravilhoso. Os homens valentes não somente ouviram palavras sendo-lhes dirigidas. Não somente receberam uma influência divina. Não foram apenas vistos e conhecidos externamente. Deus, com infinita condescendência, tocou-lhes o coração. Deus estava bem próximo. E os homens não foram consumidos. Amo esse toque. O texto bíblico diz que eles eram uma tropa de homens. E foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. A palavra hebraica traz consigo a ideia de força, coragem, substância. Ó, que os santos de Deus sejam valentes para o Senhor. Corajosos, fortes e cheios de dignidade, beleza e verdade. Orem comigo para que tenhamos esse toque. Se vier com fogo, que assim seja. Se vier com água, que assim também seja. Se vier com vento, faz-o vir. Ó Deus poderoso. Se vier com trovões e relâmpagos, Prostemo-nos ante esse toque. Ó Senhor, vem, aproxima-te bastante para tocar-nos. Envolve-nos com o amianto da Tua graça. Penetra o profundo de nosso coração e toca-o. Queima, encharca, sopra, esmaga. Ou usa uma voz suave e tranquila. Não importa a maneira. Vem, vem e toca o nosso coração. No próximo programa, traremos um novo tema para você. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super. Inspirando você.